Olá mamães, hoje vou dar 5 dicas importantes para você e as crianças em casa. Primeira dica, além das brincadeiras, sugerida com os vídeos que gravamos, deixe que a criança brinque livremente em casa. Segunda dica, observe a criança brincando sozinha, você descobrirá muito sobre ela. Terceira dica, se puder, incentive que outros adultos da casa brinquem com a criança. Quarta dica, quando estiver brincando, converse com o bebê ou com a criança. A interação é muito importante para o desenvolvimento dela. Quinta e última dica, crianças e bebês aprendem descobrindo. Deixe que eles explorem locais seguros da casa. E esse foi o meu vídeo para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas que sugeri. Não esqueçam de deixar um like e até a próxima.